Salve rapaziada, beleza? Michael na área trazendo um detonado Continuação do detonado do GTA IV Aí né galera Vídeo hashtag 38 A mensagem que o meu primo manda pra mim Tá de sacanagem né? Nico, tem notícia do teu noivo? Vai lá e olha se eu correr eletrônico Pô, o cara tá zoando Pô O cara tá de zoa Fala pro cara, oi, eu maluco, a minha noiva Filma assim É só um trabalho, velho Eu tava de caminhão, galera, lembra? Deixei ali, mas eu peguei esse carro aqui Eu já tinha desistido de esperar A mensagem chegou Demora muito, filho Bora, filho O cara todo tatuado ali, velho Só me empurrando Me dá um tapa na cabeça, mole Me dá um tapa na cabeça, velho Sorte dele que eu tô Tô de boas hoje Vamo lá, vamo encontrar com o maluco aí Ué, a gente ficou Demorei, filho Demora a lesão Vamo lá Festão, esse doido aqui mesmo Responder aqui Vamo lá Sábado às oito Às oito Oito horas Oito, oito horas Oito, oito, oito Sábado às oito Sábado às oito horas Restaurante 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 Vamos lá! Aguarda oito horas! O que é esse maluco aí? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Comerados! Entendem-me? Não vi você em Comerados? Onde? Aquele bar. O lugar do Mickey. Eu tenho certeza de que você era um desses cumpridos para vir aqui. Eu me lembro de você. Sim, você era o cara do buraco que caiu. Isso é bem certo. Eu era um maluco, um maluco. Mas eu estou tudo arrumado agora. Eu estou sobre isso. Eu sou uma pessoa positiva. Com problemas. Agora são apenas oportunidades. Bem, boa sorte com suas oportunidades. Eu tenho que ir. Oh não, espere, espere, espere. Eu sei que isso é muito para perguntar. Mas eu estava perguntando. Eu pedi um cara um pouco de dinheiro. Para o meu dinheiro. Ah, pedi um dinheiro. Logo, logo, logo. E... Ele está meio que frio. Eu não suponho que você pudesse vir aqui e... Só o Nico para dar ideia para esses caras, velho. Eu já teria enviado as coisas e ir embora. Por favor? Ok. Ok. Ah, ah. Vai dar um dinheiro para ele. Ele está em um alley-off de Montauque Avenue. Eu não posso me atrasar, velho. Para matar o maluco lá. Mas eu vou levar um maluco para tomar uma... Tomar uma... Uma garapa. Uma hora já? Uma hora já? Uma hora já? Uma hora já? Uma hora já. É tempo, uma hora, oito horas. É tempo, uma hora, oito horas. Oh, como um f*** um sprinklé... Isso é onde eles deveriam estar. Você pode acessar as coisas com ele? Não se preocupe, eu vou garantir que tudo é legal. Ei, cara, estamos aqui para pagar o dinheiro que meu amigo te enviou. Ele não quer nenhum problema. Você acha que o dinheiro vai fazer? Não é, Mel? Você não se lembra de vir ao meu lugar, tirando a TV fora da janela, pôr a minha casa, e pôr me fora da rua. Você tem muito dinheiro para pagar, Mel. Estou esperando para ver esse perdoado por um longo tempo. Eu já tinha 30 minutos de semana passada. Nossa, filha da mãe. Já foi, velho, bala. Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Está descendo, brother. Como assim? Bora, 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 bora! Que droga, velho! Que droga, velho! O helicóptero, mano! Bora, que carro ruim, brother! Pelo amor de Deus! Que droga, velho! Caraca, meu irmão! Pô, duas horas! Vou ter que fugir da polícia rapidão aqui e continuar a missão lá. Ah, tentei ajudar o maluco, né? Fazer o quê? Porra, o helicóptero está atrás de mim, mano! Ficar debaixo da ponte aqui é rápido onde eu despesto ele. Posso me atrasar, meu irmão! Ficar debaixo da ponte aqui é rápido! Nossa, velho! Vai acabar me atrasando! Nossa, olha aí, mano! Três horas já, velho! Nossa, o carro está indo com o carro em cima do carro, viu? Virou o carro e está lá atirando em mim, mano! De doze! Esse carro é pesado pra caraca, mano! A cena de filme! Olha lá! O helicóptero está vindo! Mano! Ah! Está de sacanagem o jogo, mano! Rapidão, rapidão! Tres horas! Vai dar tempo, galera! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Vai dar bom! 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 Escapamos! O carro está tudo ruim, velho! O carro está tudo ruim, velho! Escapamos! Deu bom! Nossa, mano! Esse foi demais! Está quase na hora já! Quase na hora já! Quase na hora já! Eu vou deixar esse carro pra lá, velho! Nossa! Vai embora também, tio! Vai embora! Eu ia roubar esse teu carro e nem vou! A polícia está ali! Caraca! Está de sacanagem! Nossa! O viado ainda me fecha! Vai dar bom! Vai dar bom! Vai dar bom! Vai dar bom! De novo! Mas eu precisava de um carro novo! Aquele carro todo ruim! De repente eu precisava fugir da polícia! Ia dar falha na missão! Vai dar bom! Agora vai dar bom! Eu fui tentar ajudar o maluco! O maluco morreu sem como! Se eu bater os três carros! Então eu acho que tem! Quatro horas! Só aguardar um pouquinho! Campos morremos, Te dels muito baixos! Como você quer? La da nossa vida é da primeira vez que pedistaria! Sim, legal! O, quelegas? Quero que você quer? Tem! Tem! Tornar! Fala! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.